Abertura Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas há três dias que eu não tô no dinheiro Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é grata Mas hoje eu não vou aceitar Entrando não pra casa Ana Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a outra guia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a outra guia Essa menina é um desenho do céu E mesmo que hoje eu vou morrer no céu Que desculpa vir aqui desse jeito E ter todo o traje de maluqueiro De cabeça larga E começa atrás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas há três dias que eu não tô no dinheiro Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é grata Mas hoje eu não vou aceitar Pra levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a outra guia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a outra guia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me glória Eu vou parar o que você É um desenho do céu